O Instituto de Isotecnia, um dos seis institutos de pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, é referência no Brasil e no mundo em pesquisas na produção de animais da raça Nelore. A carne bovina é um dos principais produtos do agropaulista e brasileiro, e as pesquisas do IZ contribuem para a economia, melhorando a produção no campo e trazendo mais qualidade de vida. A história do Instituto de Isotecnia começou em 1905, com a abertura do Posto Zootécnico Central no bairro da Moca, na capital paulista. Posteriormente, a sede do Instituto mudou para o município de Nova Odessa, onde permanece até hoje. O IZ ficou conhecido pela realização da prova de ganho de peso, que ocorre anualmente no Centro de Pesquisa em Bovinos de Corte, no município de Sertãozinho. Porém, em 1909, já aconteciam as primeiras seleções de gado de raça na chamada Fazenda de Seleção do Gado Nacional da Raça Caracu, em Nova Odessa. Pioneiro na pesquisa científica mundial com a raça Nelore, desenvolve até hoje papel fundamental na pecuária de corte. Ligado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, APTA, o Instituto destaca-se por sua contribuição nos meios científico, técnico e pecuarista. Um dos focos do trabalho do IZ são as tecnologias que fazem uma pecuária cada vez mais produtiva e sustentável, além da disponibilidade de material genético de animais e plantas forrageiras. Essas tecnologias e inovações geradas são constantemente transferidas ao produtor rural e estão na mesa do consumidor em todas as refeições do dia. O trabalho desenvolvido pelo Instituto ultrapassa as fronteiras do Estado. Há mais de um século, o Instituto de Zootecnia, com seus cinco centros de pesquisas em seis municípios e colaboradores, mantém seu compromisso com a sustentabilidade e inovação na produção animal paulista e brasileira. Legenda Adriana Zanotto